Oi, meus amados, tudo bem com vocês? Espero que sim. Meus queridos, eu venho aqui falar algo com vocês sobre o quê? Eu não sei se vocês vão estar de acordo com o que eu vou falar agora. Mas aqui no YouTube, eu percebi que tem a escolha para você ser membro, não é verdade? Sim. Mas eu queria saber por que as pessoas pegam e só selecionam quem são membro do canais. Porque eu quero dizer a vocês que antes de ter essa mensagem, essa escolha para a gente escolher aqui no YouTube de ser membro ou não, não tinha isso. Quando eu entrei aqui no YouTube, eu entrei porque Deus permitiu que Deus quis que eu entrasse para fazer os vídeos que Ele quer que eu faça de louvores, de palavras, né? E não tinha essa opção de membros, não tinha. Não tinha aquela opção também de gostei, né? E o YouTube abriu essa oportunidade para nós. Mas eu acho assim, meus amados, que estão fazendo separação de pessoas. Porque assim, antes de ter membros, todos que chegam até você, estavam ali com vocês desde o início. Aqueles que já se foram, né? A gente não pode fazer nada. Mas, eu acho injusto a gente chegar num canal das pessoas que a gente costuma ir e não ter oportunidade, não ter como de você comentar, porque ali aquele vídeo está privado só para os membros. Eu acho injusto isso. Porque antes de existir esses membros, já existiam as pessoas que estavam com vocês. E por que escolher só os membros para assistir os vídeos de vocês? Eu acho injusto isso. Eu acho injusto. Eu não sei se vocês vão concordar comigo. Mas, se a pessoa teve a iniciativa, a bondade, se Deus tocou no coração de ser membro, amém! Que permaneça, que continue. Mas, assim, fazer vídeos e só selecionar os membros para comentar, para estar ali interagindo com vocês, eu acho isso injusto. E aquelas pessoas que estão com vocês desde o início? Chega nos vídeos e não pode comentar, só deixa o like? Vocês acham que só deixar o like é o apoio? Então, revejam isso, gente. Eu acho que estão fazendo acepção de pessoas. Só porque são membros? Só porque deixam lá o apoio? Só porque eles deixam lá, né, a responsabilidade de membro? E as outras pessoas que estão com vocês desde o início? Hein? Eu não estou sendo membro, por quê? Porque no momento, para mim, não dá. Não dá para mim. Mas, assim que Deus me permitir de ser membro dos canais das pessoas, eu vou ser. É por isso que muitos não querem ser membro do meu canal, porque eu não sou membro do canal das pessoas. Eu acho injusto isso. As pessoas estão sendo trocadas. Só está sendo membro daquele canal, porque aquela pessoa também é membro do seu canal. Já não querem ser membro do canal das pessoas, porque as pessoas não são membro do seu canal. Eu acho injusto isso. Mas não estou aqui, né, que Deus continue abençoando os membros, que Deus continue abençoando a todos, mas eu acho injusto isso. Selecionar os vídeos só para os membros assistirem. Eu acho injusto.